O que é essa? Que é em tom de azul. Que foi um desafio que a Kelvin me propôs a fazer um olho azul, né? Um tom de azul, com um cantinho bem iluminado. Eu incrementei com os cílios, porque eu tô virando fã de cidispostiços. E espero que vocês gostem. Essa foi uma brincadeira entre eu e a Kelvin. Que eu achei que foi bem legal. E deu pra gente brincar um pouco. O dela respondeu. Que era a Make Drag, que eu fiz até num vídeo, mas eu não fiz tutorial. Que ficou até bem legal. Eu até gostei pra caramba. E a minha, ela me propôs um tom de azul. Tá? Porque eu gostei bastante. Eu tinha usado o Make Azul, então... Foi quando ela falou que era azul, eu falei... Ah! É comigo! É comigo mesmo! Porque a azul é uma cor que eu gosto. Nos olhos, azul e verde. Tá até devendo uma Make Verde. Mas... É isso. Espero que vocês gostem. Não esqueçam de avaliar, comentar e escrever. Vamos começar? Então. Eu já fiz um olho, né? Como vocês podem ver. Tá? Vou pegar o Jumbo da NYX. O Milk. Vou passar em toda a minha própria remóvel. Passar um pouco até a... Na própria remóvel, não. Até a rende a sobrancelha. Dando... Passar um pouco aqui também. E vou espalhando com o dedo. Tá? Não se preocupem, porque isso já vai dar uma iluminada abaixo da sobrancelha. Vou usar a paleta de 120. Tá? Vai estar toda marcadinha por causa de dedo. E esse. Esses dois estão de azul. Tá? Vou pegar esse pincelzinho aqui. Que tá até sujo, porque eu já fiz o outro olho. E vem... Aqui. E aqui. Eu vou passar daqui até o final, tá? Não vou passar do começo, não. Esse daqui. Se cair não tem problema. Bastante aqui. Pega o pincel. Com o pincel fofo, você pode fazer isso com aquele próprio pincel pra limpar. Você pode dar uma marcadinha aqui, porque veio muito produto. Pronto. Vem até o final da paleta, tá? Vou pegar um tom mais escuro de azul. Vou pegar esse azul aqui. Aqui. Tá? Vou pegar esse tom de azul. Que ele chega até ser um pouco... Ele é até opaco. E vou marcar no finalzinho. Ó. Vou voltar com o primeiro pincel. Eu vou usar aquele tom de mais claro. Que a gente pegou aqui. E vou dar uma batidinha. Tirar o excesso. E vou passar só aqui no começo. Onde... Nós passamos aquele dois tomes. Vou passar só aqui no começo. Ó. Tá. Vou voltar... Vou pegar um pincel de côncavo. Desfumar de côncavo. Vou vir no preto. E vou marcar aqui. O final do meu côncavo. Vou fazer um V. Tá. Tá. O final do meu côncavo. Você vai dar uma olhadinha aqui Não reparem Porque eu estou sem Sem cabelo com prancha nas pontas Que vocês estão acostumados a ver Sabe, ó Meu cabelo in natura Sabe, eu tenho um arquinho pra disfarçar Porque tava feio demais Ó Tá A gente não subiu muito pro côncavo Tá, a gente Ficou aqui só mais na pontinha mesmo Pronto Eu vou pegar Essa sombrinha A luz dos olhos Opa Que é uma sombra branca Da abelha rainha Tá, luz dos olhos Deixa eu dar pra ler aqui É a 3582 8532 Deixa eu pegar, ó Vocês vão ver algumas coisinhas voando Porque ela é um pigmento abençoado Eu vou dar uma batidinha aqui Essa partezinha aqui com esponjinha Esse aqui já tá sujo E vou passar no começo da palma Que a gente não passou nada Só o jumbo Eu dou uma batidinha Pra não fazer mais caca do que já faz Tá, e passo um pouco aqui assim Vem aqui embaixo Opa Vem aqui embaixo E passo um pouquinho aqui, ó No cantinho da lágrima E puxo um pouquinho pra cá Vai ficar um cantinho bem iluminado Volto com o pincelzinho Vou pegar um pincelzinho Volto com o pincelzinho de detalhes Eu vou tentar esfumar um pouco Pra que não fique tão forte Nem aqui Tá Sujar foi o que eu expliquei É só pegar um pincel maior Esse aqui torce um pouquinho E aqui, ó Tá Pronto Deu uma iluminada Deu uma iluminada Delineador líquido Esse aqui é da Colossi Eu sempre faço isso Eu seco um pouco E não borra tanto Então eu acho muito mais fácil E eu vou delinear Meu olho Fiz um puxadinho aqui Tá Ó Aqui não tá tão puxado assim Mas aí a gente vai acertar Tá Lápis preto Na linha d'água Bastante lápis Pode carregar no lápis, tá E com esse pincelzinho de detalhes E vou pegar aquele azul Aqueles dois tons de azul Que nós usamos Aqui A Luca já vai passar no lilás Sofre um pouco E a gente vai passar aqui Rante os cílios inferiores É bem sutil mesmo Tá Vou dar uma reforçada No lápis Com essa Careta da Elf Vou usar Cílios postiços Eu corto os cílios postiços Eu já falei isso Porque eu acho que fica muito mais natural E como eu tenho pouquíssimos cílios Olha Eles são bem fininhos Tá vendo Se eu colocar cílios postiços Assim Inteiros Fica muito artificial Sabe Eu sei que cílios postiços Às vezes é pra ficar artificial Mas eu não gosto Eu gosto de cílios postiços O mais natural possível Só quando é uma festa Uma festa fantasia Alguma coisa assim Mas se for Normal Não Já passei a cola nos cílios Enquanto eu tava falando Vou tomar sacudida Tá E boto aqui Do meio Pro final Ó Já coloquei Essa cola É muito Muito boa Dá só uma pressionada Mais um pouco E eu vou passar O rímel Agora eu vou passar o rímel Aqui Esses inferiores Vou pegar Outro pincel Vou iluminar Abaixo da sobrancelha Com aquele Esse beijinho aqui Que a gente usa Bastante Abaixo da sobrancelha Mas como ela já tava iluminada Por causa da Do milk Não vai ser tanto Blush Eu vou usar Esse aqui da Dyrus Que eu gosto muito Vocês já sabem disso Com Esse Da paleta de contorno Tá Nos lábios eu usei Esse gloss Aqui Da Louis Ancy Com glitter Tá Só reforçando um pouco Ele é bem bonito Então gente A maquiagem é essa Foi essa Espero que vocês tenham gostado E aí Obrigado.